Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 20 da prova da segunda fase. A questão diz assim, uma carga pontiforme está fixa na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. É correto afirmar que o potencial elétrico gerado por essa carga é constante em todos os pontos de coordenadas x, y, tais que... Então, pelo que o problema diz, uma carga que está fixa em um campo delimitado pelas coordenadas x, y, certo? Só que ele está falando em superfície equipotencial. Então, eu posso dizer que, por exemplo, quando a superfície equipotencial for essa aqui, a gente pode dizer que essa distância aqui seria o raio dessa circunferência gerada por essa superfície equipotencial, que ela está delimitada pelos eixos x, y. Então, pensa comigo o seguinte, se eu pegar essa parte da superfície equipotencial e projetar aqui, eu sei que essa distância aqui vale x e que essa distância aqui vale y. Então, eu posso fazer o seguinte, ver se não forma um triângulo retângulo dessa forma. Aqui é o raio, aqui é o y, aqui é o x. Se eu usar Pitágoras, eu chego à conclusão de que r² é igual a x² mais y². E eu determino o valor do raio. Se a gente for pensar no potencial elétrico de uma superfície equipotencial, que é dado pela relação V é igual a QK sobre D. Então, vamos pensar assim, se eu quero saber o D, e no nosso caso o D vai ser o raio, eu posso dizer que o raio vai ser igual a carga constante e potencial. Então, pensa comigo o seguinte, se esse raio aqui, ele vai ser sempre igual ao mesmo potencial, a mesma superfície equipotencial, esse cara aqui não vai variar. A carga não vai variar e essa aqui é uma constante eletrostática. Beleza? Então, pensa comigo. Se esses caras aqui são constantes, eu posso dizer que o raio ao quadrado vai ser igual a x² mais y², e isso vai ser sempre constante. Então, isso vai me dar a letra A como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.